Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo análise do jogo Fluminense 2, Bahia 1. Mais um jogo em que o Bahia não joga absolutamente nada, demonstrando um time muito desorganizado, com falhas individuais, erros individuais de jogadores cruciais dentro de campo. Isso se viu na partida, onde o Bahia, no primeiro tempo, mesmo não jogando bem, conseguiu a vantagem de 1x0 através do Mingote, o centroavante do Bahia. Mas aí no segundo tempo, em menos de 5 minutos, vamos botar assim, no início do segundo tempo, leva a virada do Fluminense pelo placar de 2x1. Portanto, o Bahia realmente deixou de jogar, estava com uma vantagem de 1x0 aparente na partida, mas não consegue segurar o placar por erros cruciais. Erros do Matheus Claus, o goleiro, erro do Chaves, do Cicinho, enfim, de todo um sistema defensivo do Bahia que culmina com mais uma derrota fora de casa. Obviamente que uma derrota para o Fluminense fora de casa não é nada anormal. É um resultado até certo ponto normal. Mas a verdade, o cúmulo da coisa é que o Bahia estava com um jogador a mais. Em todo o segundo tempo, parte do primeiro tempo, estava com um jogador a mais e deixou virar uma partida que estava ganhando. Sabe lá por qual motivo. Porque o Bahia, na verdade, não mereceu, não mereceu estar vencendo por 1x0. Porque o Fluminense era mais organizado dentro de campo. O Fluminense teve mais oportunidades. O Fluminense teve, inclusive, possibilidade de ampliar o placar. Não fosse o goleiro Danilo Fernandes que salvou o Bahia de levar uma goleada. Portanto, meus amigos, na volta de Marcelo, o Fluminense vence o jogo. Diria, até certo ponto, dramático. Porque, tanto para o Bahia como para o Fluminense, o Bahia estava vencendo a partida. Com um jogador a mais. Era só administrar a partida no segundo tempo. Mas não. Foram erros circunstanciais. Foram erros individuais que permitiram com que o Fluminense virasse a partida. Nesta partida, como eu falei antes, até certo ponto, dramático. O Fluminense saiu em desvantagem. Tem o Nino expulso. Tem um agravante do Nino estar expulso. Mas consegue a reação no segundo tempo. E consegue, portanto, a virada. Com uma menos de virada na volta do Marcelo, que foi muito aplaudido, inclusive, pela torcida do Fluminense. O Fluminense conseguiu a vitória, o triunfo, em cima do Bahia. Isso pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, como eu falei antes, saiu atrás no placar, após o gol de Vinícius Mingotti, o centroavante. E foi para o intervalo, perdendo o jogo. Mas construiu esse triunfo aí, nos minutos iniciais da segunda etapa, através de Lele. Aliás, bota a falha em cima do goleiro do Bahia, o Matheus Claus. E Pirani marcaram os gols do Fluminense. Portanto, esse triunfo do Fluminense. O Fluminense sobe na tabela aí. Chega aos 21 pontos. E o Bahia, seguindo aí a sua saga de derrotas e empates. Claro, venceu o Palmeiras na última partida. Mas, diga-se de passagem, venceu por um acaso. Um acaso. Teve gol anulado. Não sei se mal anulado ou bem anulado. Porque para muitos a bola entrou naquele jogo que vocês acompanharam aí do Palmeiras também, né? E o Bahia permanece aí com os 12 pontos conquistados até então. Segue a sua sina aí de ficar brigando para não entrar na zona de rebaixamento. O primeiro tempo, o Fluminense começou o jogo dominando a partida. Dominando o Bahia. Se viu um Bahia acuado. Se viu um Bahia desorganizado. O lado esquerdo voltou a ser muito movimentado com o retorno de Marcelo. Aliás, o retorno de Marcelo que foi muito aplaudido, conforme eu disse antes, pela torcida do Fluminense. E o tricolor criou realmente a maioria das jogadas contando com o talento aí de Marcelo. E nessa etapa foram 11 chutes. Veja bem, foram 11 chutes para o Fluminense, 11 finalizações para o Fluminense, contra apenas 4 dos baianos. E por aí você já vê a superioridade do time carioca. O gol de Vinícius Mingotti do Bahia saiu justamente num contra-ataque, diga-se de passagem, um bom contra-ataque do Bahia, após um lance de perigo do Fluminense. E depois, uma falta dura, uma falta dura do Nino, fez com que o Fluminense ficasse aí com um jogador a mais. Recebe o cartão vermelho de forma justa. E a equipe tricolor carioca, porque foi um embate de tricolores, terminaram aí com 10 jogadores em campo. E assim permaneceu até o fim da partida. E mesmo assim, o Bahia não consegue dominar o seu adversário. Tanto é que no segundo tempo, o Fluminense faz dois gols em menos de 5 minutos e poderia ter feito muito mais ainda. Portanto, mesmo com um a menos, o Fluminense consegue construir esse triunfo ainda nos minutos iniciais do segundo tempo. O tricolor começou embalado, o tricolor carioca, né? Lele fez o primeiro e Pirani fez o segundo gol logo na sequência. O Bahia, inclusive, tentou correr atrás do placar, mas só causou perigo no fim da segunda etapa. Faltou criatividade ao time do Bahia. O time de Renato Paiva controlou a bola, fez pressão, mas não conseguiu o gol, não conseguiu marcar. Inclusive, o goleiro do Fluminense, o Fábio, fez excelentes defesas para o tricolor carioca. Marcelo voltou a atuar após quase 40 dias fora dos gramados. O retorno aconteceu, inclusive, em meio a polêmica fora de campo e ainda assim recebeu o apoio da torcida, sendo aplaudido em alguns momentos. Mingote fez o gol para o Bahia. Foi uma vergonha de atuação do Bahia. O Bahia não conseguiu criar meio de campo. Sem o Daniel, o Bahia perde muito da sua criatividade. Arthur Salles, mais uma atuação decepcionante. Ineficiência na criação. E Daniel foi o único que deu uma certa criatividade para o time do Bahia. Muitos erros individuais foram verificados. E cinco minutos do segundo tempo foram suficientes para o Bahia levar a virada. Klaus falhou muito, Chaves também falhou. E se não é o Danilo Fernandes, o Bahia poderia ter sido, inclusive, goleado. Danilo Fernandes salvou a pátria do Bahia no segundo tempo. O Bahia fez 1x0 sem jogar bem no primeiro tempo. E toma dois gols aí com um jogador a mais em cinco minutos do segundo tempo. A zaga não se encontrou mais uma vez. O goleiro também não. O Matheus Klaus falhou nos gols do Fluminense. E Bahia deixou o torcedor sonhar quando estava ganhando de 1x0. E sejamos sinceros, né? O Bahia ganhou do Palmeiras por um acaso. Teve até aquele gol anulado justamente ou injustamente. Para muitos, a bola entrou ela toda, mas o Bahia acabou ganhando sem merecer. E hoje o Bahia perde para o Fluminense merecidamente porque não jogou absolutamente nada. Danilo Fernandes foi decisivo. Salvou o Bahia de levar uma goleada. Mas muitas falhas individuais culminaram com essa derrota do Bahia. No primeiro gol, inclusive, o Matheus Klaus não divide a bola com o Lele. Se vai com o braço aberto, muito provavelmente ele não teria tomado o gol. E agora tem o Grêmio no sábado pelo Campeonato Brasileiro. E depois, na terça-feira da semana que vem, sem ser essa, tem de novo o Grêmio. Grêmio em doze dupla pela Copa do Brasil. Está aí mais uma vez. O Bahia mostra pouco futebol. E se quiser continuar tendo aí uma participação melhor no Campeonato Brasileiro, vai ter que melhorar e muito o seu futebol. Se não, a zona do rebaixamento está logo ali. E o Bahia, muito provavelmente, continuando com esse futebol ruim que está mostrando, muito provavelmente vai ficar pelo caminho também para o Grêmio pela Copa do Brasil. É o que a gente não quer, mas é o que mostra o futebol apresentado pelo time de Renato Paiva. Quero ouvir o seu comentário, o que você achou desta partida, o que você achou desta derrota. Coloque nos comentários aí que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, meus amigos, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Obrigado, beijo no coração e fique com Deus.